O que eu faço é somente a educação e esporte quando estão nessas crianças. Chegui bom nas favelas e sempre acho que está lente. Como os bandidos conseguem xavecar um moleque de 200 anos para a boa idade, eu faço xavec para o estudo e para o futebol e para qualquer esporte. Fala um pouquinho aí das crianças. Legal, parabéns pela iniciativa. Pessoas assim que ajudam a mudar o mundo e é isso, tem que continuar. Mandar um abraço para a molecada, confiar nos sonhos, acreditar até o final que dá certo, só tem que acreditar. Ah, galera do sub-13? Galera do Corinthians do sub-13, tamo junto. Ó, aqui é a Timão, hein? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. Olha os caras de concha. É nóis. Coisinha mais bonitinha da padaria do tio. Coisinha mais bonita. Olha as coisinhas que estão vendo a fita. Olha o cara se achando o gato da fita mais bonito da quebrada. Ah, da hora. Quer dar entrevista aí? Pede de ele dar entrevista, ele gagueja. Quem gagueja a entrevista? Eu vou dar a pessoa falar lá. Vai! 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 Vai, vai! Pronto! Compresto, Mike! Ai, fiz uma teta com o surfista. Compresto, Mike! Ai, fiz uma teta com o surfista. Compresto! Não dá pena tratar essa bola dividindo um pouco mais, forçar algum ataque, nosso ataque é rápido, forçar algum ataque de... Usar as vaqueiras também, fazer o balanço. Beleza? Espero que você saia dentro desse primeiro tempo. Tá bom? Se você não fizer um gol hoje, nós vamos sair na mão, hein, negão? Beleza, beleza, beleza. Mostra! Olha, dois! Dois! Só? Bonito, né? É, valeu! Vamos começar! Um, Rafa! Ali, ali! 40x40! Já sai de trás, Zara! Já sai de trás! Sai, sai, sai! Ação alta aí, ó! Por lá! Na final deles aqui, ó! Fechando pelo meio! Vem, vem, vem! 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 Aqui, ó! Aqui vai ser o aquecimento! Traz ele aqui na beira, amigo! Aquecimento um pouco livre! Traz ele aqui na beira! Já mete o nicho, ó! Já mete o nicho! Vai pra dentro! Vai pra dentro! Vai pra dentro! Boa, boa, boa! Vai se bater! Vai se bater! Vai se bater! Ei, professor! Calma, calma! Calma, calma! Faz o balanço! Coça, coça! Diminui! 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 Aê! Veste bem, Negão! Calma, calma! Calma! Aê! Vai pra cima dele! Oi! Ô, Zé! 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 Vesteu! Calma! Acerto o bom! Eu vou te mandar mito você, né?! Não, Zé! Vamos lá! VEM! 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 Calma, calma, respira Vai pra dentro, vai pra dentro Aperta ele Vamo Henrique, vamo Pedro Mexe o meio, negão Senhora 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 É você, calma Calma, calma, calma Calma agora Vem, 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 sai de trás Já sai, já sai, já sai Calma, calma, calma 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 Atenção na bola Diminui, diminui Tomou um que queimou ali Calma Nicolás Diminui Vamos, vamos, Lucas Vem Wesley, vem Wesley Wesley Sai, sai, sai Sai, sai, sai Agora começa A esquerda, zero Vai aqui Vai aqui Vai aqui Tá embaçado Viu, velho Aqui é tranquilo, dá pra ver Trabalha a bola Trabalha a bola Quando a gente treinava aqui, várias vezes eu ficava aqui em cima no treino Mais fácil Olha Olha a cobertura Olha a cobertura Fica aí, Marcão Está apertado aí Sai da zaga, sai de trás Marcão, vai pesar muito aí você colar aqui, hein, mano Traíra, hein, velho Você viu essa? Jogar ele aí pra baixo Jogar a mão Fecha aí, Nicolás Vira, vira, vira Sem falta Se eu cair daqui, a queda é menor Zara, Zara, Zara Olha os passos Vou falar pro senhor Se achar que o Boca não tá Ah, é foda Jogo é outro Jogo é outro Jogo é outro Vem, sai, sai, sai Vem, sai, sai, sai Dá o combate, dá o combate Dá o combate Pode errar Do... Primeiro em Flamengo Eu peguei o gás pelo amor E lá Cara, o tipo Flamengo tá mais Caramba, pessoal Cara, eu tô bom pra caralho e dentro Deixa o resto dele Pode perder sempre igual É mesmo Tem tudo pra ser campeão Tem tudo, tem tudo, eu também acho Isso é muito bom Jogar a gente conseguir o rejeito Eu achei que... Eu achei que ia cair O tipo, o Arrasco caiu O Rafinha é uma situação Calma, calma, calma O time é comendo é a mesma coisa A melhor coisa que aconteceu foi o Diego Mascar Pois é Sai da área Sai da área Levanta a cabeça Calma, calma Não corta Não corta Depois que ele chegou Ele cruiza o mal Vai lá dentro, Wesley Vai lá dentro Eu gosto daquele... O Gerson voltou diferente, né, cara? O Gerson voltou... Eu, sinceramente... Eu... Eu lembrava muito pouco do Gerson fazendo aqui Por que o treinário é a base, né? É preciso, né? Na verdade, eu acho que quando ele era aquele Ele jogava mais na frente do que onde ele tava agora Sim, ele era até Ele era mesmo, né? Eu vou te dizer que... Se eu não tivesse que ser um travanho de verdade Esse é mesmo... Agora eu não bora o gargolho Agora eu tenho um sorte Pô 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 Tem falta, tem falta Não tem falta Não tem mais isso Não tem mais aquilo Eu falei, caraca O banco ele vendeu Tá certo Ei, ei, ei Vamos, 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 vamos Vamos, salgo Pô Desceu Aí vai o Gabriel Os caras estão de brincadeira Os caras querem matar ele Os caras querem matar ele Os caras querem matar ele As trocas que ele faz Normal, pessoal Normal Ei Niklas, tá errado Niklas! Mestre, mestre! Ah Ian! Tá fazendo a birada, você tá esquecendo Pra ganhar um, né? Pra ganhar um dinheiro Faz balançar o Jogo, faz balançar o balanço Faz a troca, faz a troca Faz a troca, Maicon Faz a troca, ele não balança É logo amanhã Tá de volta! Tá de volta! Pode receber, hein Vamos Zé, vamos Zé Caralho, é legal isso, hein Dá o bote, dá o bote Vem Cunhã, vem pra cima Cunhã Faz um, dois, Cunhã Vai, Ué! Chega Traz, traz Ei Wes, Wes Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Vai com ele Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou O Igor não gosta nada de pizza Vamos Léo, vamos Léo Eu também Vai pra cima É nóis É, nas coberturas Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Calma, calma, calma Vamos Léo Calma, calma Oxe, malbedo! Goleirão, mano Boa, Léo Boa, Leonardo Sem falta Boa, Zara Boa, Zara Fecha a vez Fecha Vamos ver, hein Vamos, Zé Vamos, Henrique Vem aí Vem aí Vem aí, Gabriel O Bill foi embora O Vinícius subiu Sai da área, Zara Sai da área agora Faz o jogo de força, né? É Vamos, Henrique Vamos, Henrique Vamos, Negrão Vamos, Negrão Calma, calma Sai da área agora Vamos, Pedrinho Vamos, Pedrinho Calma, Zé Calma, Zé Trabalha a bola, Henrique Tem uma bola mais, né? Vem, Léo Vem, Léo Vai pra cima Vai pra cima Faz um dois com eles Cera, cera E aqui, e aqui, Léo Vamos, Léo Dá o bote, dá o bote Boa 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 Ai, meu caso Tá errado aí A marcação Ai, caralho Boca sem palco Deixa a bola Deixa a bola Sai daí, tá os três aqui em uma bola só Não, calma, calma É você, Pedrinho É você, Pedrinho Jove, caralho De outro lado Pode errar, pode errar Vem, João Faz um dois com o Lucas, faz um dois Passa, Negrão Você pode perder essa bola de gol dele Fecha, 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 cobertura A passagem Fecha o arco Fecha o arco Fecha o arco dele Fecha o arco dele Isso Vamos, 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 liga, liga Liga Passa a câmera Já passa, Miara Dá lá, dá lá Dá o bote, dá o bote Opa Lucas, dá o bote Vamos, Negrão, vamos, Negrão Deixa eu virar O de vocês é pouco 0-3? Vai na área Somos 0-3 O goleiro é 0-3 Esse 7 aqui é 0-4? É 0-4, goleiro 0-3 Queria ter pro professor ali Não, é 0-3, Jorge Vene é 0-3 Calma, calma, calma Só o 15 O 2 Não bote agora O ponta E os zagueiros ali são 0-4 É um só, calma Calma, Léo Pôr de chão Começa a Zara Começa a Zara Aperta, aperta, aperta Aê Põe no chão Calma Acompanha o Ian Acompanha o Ian No caso Não, toca a perna Vamos Henrique Vamos Henrique Vamos Henrique Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Não pode deixar receber Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Não pode deixar receber Não, não Todos esses daqui Tem um Todos esses Faz ele bater Faz ele bater Faz ele bater Quis Vai pra mano lá, subiu demais aí Vai por dentro de você Boa, vai pra cima dele Vai pra você, vai pra dentro Cuidado Liga, liga, liga aqui Rápido Calma Ô juiz, professor Você é louco, quem ô professor Assim não dá né professor Assim você vai estragar o jogo aí professor Dá falta velho Você dá do lado só é difícil Nada Não dá né Olha lá Quinzinho não teve não né Fácil Tá arremando com o camarada É que não foi isso Só teve um intuito, um início Vai Pedro Vai geral Vira o copo de andar Ah tá, entendeu Vai que nem é louco mano Vai que nem é louco Tá lá Não diga, não diga É que vocês tão queridos Faça, faça, liga Vem contra o Adago Pelo amor de Deus hein Ian Vem contra o Adago Faz o gol, faz o gol Faz o gol Bote, dá o bote, dá o bote É aqui, tá de cima Faz, faz, faz Vamos Wesley, vamos Wesley Dá o bote Vai, vai Vamos, vamos Vamos Léo Marca Léo Os olhos Os olhos Os olhos acho que não pega mais 17 Os olhos Os olhos tem que ter paz né Wesley Olha o cara do seu lado aí Tem todo dia Tem que meter porrada e não vai embora 16, 14, ninguém Sai da área Sai da área Sai da área Sai da área Vem, 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 vem Traz ele pra cá Traz ele pra cá Vai, vai Deixa virar Deixa virar Deixa virar É goleiro Calma Foi no chão Vai daí Ei, ei, ei Faz um dois com o Negrão Faz um dois com o Negrão Deixa virar Deixa virar Deixa virar Deixa virar Vamos Léo Vamos Léo Dá um bote Isso Falaram né Ó Escorre, escala um Vai São Pedrinho Vamos Léo Vem, vem, vem Pede Lucas Calma Segura 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 É tu Vai trabalhar lá É você Zé Boa Zé Olha o Pedro Olha o Pedro Vai pra dentro dele Vai pra dentro dele Usa o corpo Não foi nada Não foi nada Não foi nada Fecha o meio Léo Fecha o meio Léo Vai embora Fecha Nicolás Ele é muito maduro Tá errado aí Zé 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 É do lado de cá É você Negrão Vai Põe no chão Passa, passa, começa Sai da área Vamos Léo Olha o Léo na beirada Vai pra cima dele Reconforme Reconforme Agora vem Vendo, vendo Vendo, vendo Ei, ei, ei Apeto na saída Vou jogar esse Léo Tem que destacar Vai com ele Sobe com ele Sobe com ele Vai de novo Vai de novo Agora, agora Léo Vamos Léo, vamos Sem falta, sem falta Vira a mão dele Vira a mão dele Vira a mão dele Vira, vai, vai Diminui o Gustavo Diminui o Gustavo Diminui o Gustavo Passa o lado Passa o lado Passa o lado Passa o lado Vai, vai, vai Sem bater, sem bater Calma, calma Isso Dá o bote nele Dá o bote nele Dá o bote nele Vem pra cima! Vem pra cima! Gançou, João! Habilidade! Passou, Nicola! Vai de novo, vai de novo, vai de novo! Vem, vem, vem! Calma, calma, calma! Vamos lá! Vem, vem! Corre, vamos, corre, vamos! Calma, calma, calma! Vinte e seis, mais vinte! Vem, vinte e seis! Vídeo! 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 No começo do ano pra cá, não deu muito ruim na rua? Hã? Do meio do ano pra cá? Isso aí, não faz mesmo. Vídeo! Calma, calma! No começo ele ficou muito fora, né Marcão? Começou a jogar agora no meio do mundo lá. Pode perder. Entrou bem. Quando ele entrou, entrou bem agora no meio. Agora! Adigue! Zara, vai lá. Moleque lá é 16 e 17. Não. 15 e 16. É um só, sem falta. Sem falta. Ae, calma agora. Calma agora. Dá o bote, dá o bote. Vai dentro, vai dentro, vai dentro. É goleiro, é goleiro. Boa, Henrique. Boa, lixão Henrique. Boa, moleque. Corta a coelhinha. Porra, esse aí, tem nada. Poxa, eu tenho mais cruzando. A seleção brasileira está sem fazer um jogo. Qualer? Jogador de seleção. Qualer? Pede no Kia, pede no Kia. Olha o espaço vazio aí. Dá o olhado, dá o olhado, dá o olhado. Qualer? Não fique do Alê de bandeira lá. Pode ser? Vai, 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 vai. Sem falta. Em setembro, vai ter o pé na cara. Eu estou com 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 o treino, eu estou com o palo. Guarda a roupa é bandeirinha, né, jogador? Guarda a roupa é bandeirinha, é isso. Calma, calma. Calma! Eu sou o recíproco das coisas aqui pra quem me ajuda Mariguinho do seu lado vai tentar pra ele ir com você, mano Logo eu vou dar a letra, sabe quem que é, né? Claro Claro que sim Cara que você tá tentando mais ajuda aí, tá tudo pago de paquetão Micharia, é Perdemos de micharia No último final, esse nome do negão lá, um negão cabeção Fez o gol de cabeça Boa, Gab Olha o ponto, Viana, vai Viana, vai Viana A senhora, a senhora, a senhora O que tem, mano? Cuidado aí O que é isso? O que é isso? Atenção, faz dois Começa a pousar, começa a pousar Também Pede, Lucas Vai buscar aí, vai buscar aí Calma, não pode errar aí Chuta, moleque Meu Deus Bombeão, bombeão Calma Calma, calma 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 Domina, levanta a cabeça Vamos Wesley! Vai na área, amigão! Vamos Wesley, ele pode perder! Vamos lá! Caramba! Vai fazer o gol, vai fazer o gol, hein? Ih, Adson Opa! Aldinho, Aldinho, tá do lado! E eu fiquei muito chateado, viu Marcão? Tivemos ainda a possibilidade de fazer gol no final do primeiro Ele teve o pênalti no jogado, mas tudo bem Mas a gente começou a fazer o quê? Ter um pouquinho mais do domínio de bola Eles estão catando a bola e acionando rápido o ataque Nós dois já estamos catando aquela bola Fazendo o quê? Trabalhando essa jogada É isso que tá certo! Segundo tempo, continuar a mesma coisa, trabalhando a bola Pra jogar certo Na hora certa, fazer o arremate Só que eu acho que aqui, ó, vai ter um pouco mais É meio encostar Você tá dependendo muito dos três da patente de onça Não falta o primeiro Não falta o primeiro Não, tem coisa aqui Crudar os maiores ali e o outro atrapalhar pelo menos Agora deixar o abuso fica difícil E o que a gente tá pegando bastante Exatamente E eles vão aqui, ó, é tudo programado Presta atenção, vamos pegar Ok? Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado Vai o cara, vai chegar Vai chegar Vai dar, vai dar Vai dar até o meio Vai dar até o meio Ei, mas você vai entrar onde? É Vamos lá, vamos lá Ô, jogueirão Espera um pouquinho Ô, Brian É que eles não tem campo, então eles... Eles acordaram ok Jogar sempre no tabuleiro, sabe? Vira 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 Vai no primeiro, não Ataca, ataca Vai Bora Agora Mas Agora faz Vai Vira Vem o hotel As costas, as costas Boa, Lucas Boa, Vitinho Vai, vai, vai Vai cheirar, Gabriel Vai no corredor Vem Ô, Brian, tá com o time do Brian Tá com o time do Brian Tá com o time do Brian, vambora Vem, vai, vai Vai, vem Vai, vem Passou, passou Passou, passou Passou, passou 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 Putz, que pênis corre Calma Calma O que você fez isso? Abre lá Matheus, abre um ponta! No fundo Matheus! Isso! Fecha, fecha Lucas! Fecha o terceiro! Fecha o terceiro! Vem! 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 Ei! Ei! Toma! Vem! 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 Não! Vem! 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 Gostei! Vem! Vem! Ai! Vem! 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 E aí! Começou, Michael! E o pai, a gente não vai fazer o que? Você saiu por quê? Você quis ou não? Não saiu por quê? Não saiu por quê? Gostei, gostei do seu... Não saiu por quê? Não saiu por quê? Bote isso aí! Aciona lá, aciona lá! Paz, 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 paz! Paz, paz! Paz, paz, paz! Paz, paz! Zalvat! Zalvat! Eu ia falar pra você pegar a bola ali, olha Liguei errado, velho A ascensão tá errado! É o segundo! A entrada aí, olha Pera aqui, pra 50 tem que ganhar 50 A culpa é com 50 100 100 500 100 500 100 100 100 100 100 100 500 Dá opção, dá opção! 12 12 12 Ponto mais Vai, 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 vai! Sai, 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 sai! Sai de três! Sai até o meio! Sai da três! Sai da três! Sai da três! Sai forte, Jake! Vai aí, vai aí! Vai de lá! Vai de lá! Vai de lá! Vai de lá! Esse Jake é! Sai mais! Aperta lá! Aí, é nóis! Recompanhe, recompanhe, recompanhe! Calma, cobertura! Vamos embora! Só virar! Vem, 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 vem! Cheio! Cheio! Fácil! Peixe! Mais, uma cobertura! Você é monstro, Zara! Sai, sai! Se o cara não coloca o chifre ali, é complicado. Vem, Mike! Vem, Mike! Fecha! Fecha, Mike! A senhora lá, Gabriel! Passa! 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 E força, não? Bora! Sai da área! Passa! 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 A gente joga, a gente joga. Boa! Boa! Toma, toma, toma! Boa, bom! um o 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 sai daí quero a bandeira a bandeira cadê a bandeira vai pra lá pra baixo mano cadeira ela Why are we, last time to bes? Is this alright습니다? Amistoso, meu moleque tá subindo da quinze. Aqui ele tá de chuteira azul, como ele chama? O nome começa com Y. Ele tá subindo pro dezessete. Mas ele é quinze, né? Dezesseis. Cara, você deu uns lances, hein, mano? Vai, bateu em play, mano. Nossa. Olha os caras de concha. É nóis. Coisinha mais bonitinha da padaria do tio. Olha as coisinhas mais bonitinhas da padaria que tá aí na fita. Tá muito bonito pra apresentar a cabra no braço. Ó, o cara falou que ó, se achando, se achando, se achando o gato da fita, ó, mais bonito da quebrada, olha. Deixa ele dar entrevista, ele gagueja. Deixa ele dar entrevista, ele gagueja. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. Tchau.